Vê a azul, faça um círculo e pegue também estrelinhas da Mulher Maravilha que eu vou deixar o molde lá no blog pra vocês. E aí é só colar as estrelas aleatoriamente no círculo, deixando um espaço na parte de cima do círculo. Pegue a coroa da Mulher Maravilha e corte o centro, porque aí vai ficar do tamanho do círculo. E vire do verso pra poder colar o palito de churrasco. Com imagens de pô, bang, essas coisas que eu vou deixar lá no blog pra vocês também poderem pegar, coloquem palitos pra gente poder espetar no nosso copinho e dar um charme super legal. E depois nós vamos colocar a areia de decoração e vamos enfiar o nosso centro de mesa dentro do nosso copinho personalizado, que eu também já ensinei pra vocês, nos centros de mesas anteriores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.